Primeira coisa, para de ficar nesse monte de site, pegando um monte de informação desencontrada e não vai te levar a lugar nenhum. Cara, o lance é o seguinte, como professor de guitarra, eu ouvi essa reclamação a vida inteira, entendeu? Qualquer tipo de reclamação como essa, ah, eu não consigo tocar tal coisa, ah, eu não consigo tirar a música de ouvido, ah, eu não entendo como improvisar. Tudo isso daí é sintoma. O que você precisa entender é que isso é como se fosse uma febre. Se você não corrigir o problema no fundamento, se você não trabalhar o fundamento, você não vai corrigir isso, porque o problema vai voltar a aparecer. Se eu te der aqui, por exemplo, os acordes que você tem que tocar, se eu tirar a música para você, eu estou te dando como se fosse uma aspirina. Ah, beleza, agora entendi, mas se você não resolveu, você não entendeu, porque o fundamento não está desenvolvido. Então assim, primeira coisa, para de ficar nesse monte de site, pegando um monte de informação desencontrada e não vai te levar a lugar nenhum. Vamos organizar a coisa, a gente está começando o trabalho aqui de uma forma organizada, porque isso vai fazer toda a diferença no que a gente está trabalhando. E aí, qual que é o ponto, que eu acho que é a grande coisa? Localização de notas no braço. Tem um exercício lá no Guitarra do Zero, uma nota, você pega, alisa ela uma por dia, em uma casa, por corda. Faz lá o Dó, faz o Ré, faz o Mi. É simples, talvez, mas se você decorar bem as notas naturais, o seu conhecimento do braço já é outra conversa, já está em outro nível. Entendeu? E aí, depois disso, quando você estiver trabalhando bem já as notas com a localização, vamos entender o que são os intervalos, o que é um semitom diatônico, o que é um semitom cromático, como trabalhar da melhor forma, porque isso faz diferença no seu entendimento de análise. Aí sim, a gente vai trabalhar formação das escalas, aí pega lá a escala de Dó maior, que todo mundo já está habituado a tocar e ouvir e tal, mas é uma questão que se você não entender o fundamento, da onde vem, meio que não te serve muita coisa, né? Então você vira só um repetidor, não é esse o objetivo, eu quero que você se desenvolva. Lembra dos três T's, técnica, treino de ouvido e teoria, você tem que equilibrar, senão você vai travar em alguma hora. E aí, você pega a sequência dos acordes, que essa escala pode gerar, primeiro o sétima maior, segundo o menor 7, terceiro o menor 7, quarto o maior o sétima maior, quinto dominante, sétima menor, lá menor 7 o sexto e meio diminuto aqui o sétima, mas se você entendeu da onde vem, essa é a diferença. Você está falando, ah, eu toco lá na igreja, o pessoal começa a cantar e eu não sei como harmonizar, não sei como acompanhar. Se você conseguir sacar essa estrutura, você vai sacar basicamente, arroz com feijão, os movimentos básicos, tônica, subdominante, dominante, e quando mudar de tom você vai perceber, tem também o cantor que não se mantém no mesmo tom, isso atrapalha o acompanhamento, mas você vai estar preparado. E aí a técnica e a capacidade de você executar o que você quer ali, não precisa focar em desenvolver a técnica de ser o hiper virtuoso, não precisa disso, mas pelo menos ser capaz de tocar o que você quer. Teoria, para você conseguir formar os acordes, entender as escalas, se localizar bem no braço, saber bem os intervalos, entender o que é uma consonância, uma dissonância, e aí você vem com treino de ouvido para começar a perceber. Não adianta você querer aplicar uma escala se você não entende da sonoridade, se você não começa a sacar a função das notas pelo ouvido. E aí você vai ver que seu jogo começa a mudar.